Tem uma prova de conhecimentos que pela lógica deveria ser dos cabeças ou dos ligados. A imunidade dos sarados livra dourado de mais um paredão certo e de uma eliminação mais que provável. Próxima cena. Surge no horizonte do deserto uma figura beduína, um corpo inacreditável, dois olhos que são poços de oásis sem fundo, onde um homem pode se afogar fácil. Surge a segunda mulher, surge Lia. Lia vai até Dourado, que naquele momento está isolado, rejeitado pelo grupo, sem a compaixão ou a simpatia nem da casa, nem do público. Lia vai até Dourado e estende a mão. Dourado chora. O jogo vira. Para os detratores, ele é um repetente. Para os admiradores, é um pós-graduando. O que deve ser reconhecido é que dos cinco convidados a voltar, muito dificilmente Fanny, Nati ou Rafael usariam sua experiência com a habilidade que Dourado usou. E se a experiência é um carro com os faróis voltados para trás e é... Cavalguem-se às trevas. Vamos lá. Se Dourado é homofóbico, no Big Brother Brasil ele não foi. Não, Caps Lock. Não foi. Se Dourado é homofóbico, como suspeitam alguns, ele foi um Bruce Wayne jogado numa caverna de morcegos e teve que lidar com sua fobia. Se teve que usar capa e máscara e virar Batman, não sei. Mas no comportamento de Dourado há muito o que ser apontado como falta de educação no sentido de falta de modos, rudeza, talvez mesmo uma certa grosseria até calculada, difícil dizer também. Mas de comportamento homofóbico, francamente, não dá para acusar o Brutamontes ou cabrón. Tem mulheres que nutrem um sentimento maternal por Dourado. Algumas dizem que ele não teve mãe. Parte da pegada do sex appeal de Dourado vem daí. Só que, hello garotas, a mãe que ele teve é a mãe que ele teve? Teve? Não. Tem. E tem homens que exaltam o Dourado porque ele seria um cabrão, um machão. Hum, também não é por aí. Não é mané, nada disso. O charme do cara é que ele sempre foi justamente um perdedor. Ou pelo menos é essa a imagem que fez e cultua dele mesmo. Ou fazia e cultuava. Maktub estava escrito. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Coragio. Parabéns! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns! 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 Par Aaaaaah! 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 Oi!